Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo e desta vez galera eu vou estar ensinando aqui a vocês um dos vídeos mais pedidos aqui no canal que é de como ter o máximo de desempenho no tablet da Multilaser. Então se vocês já gostaram da ideia, deixe o like, inscreva-se no canal se não for inscrito e vamos ao vídeo. Bom galera, como é que eu vou ter o máximo de desempenho num tablet que contém apenas 512 de memória RAM? Aqui como vocês podem ver aqui, tem apenas 512, somando esse valor com o de cá vai dar que é 12 certinho. Bom, o método que eu mais faço e que funciona realmente é de instalar a Play Store. Mas como assim? Você não usa a Play Store? Sim, eu não uso a Play Store. Apenas utilizo baixando o aplicativo diretamente pelo navegador. Bota lá naquele site que tem aplicativo particular. Então, de cara, se você quer ter um desempenho realmente notório no seu tablet, você vai ter que instalar a navegador da Play Store. A Play Store e a Google Play. Não tem pra não correr. Vocês vão vir em aplicativos aqui. Vão procurar por... Aqui, Play Store. E aqui em Play Store, vocês vão desativar. Ele não tem como desinstalar. Vocês desativem. Lembrando que esse vídeo é de como ter o máximo de desempenho. Então, pra isso, vai ter que fazer esse tipo de coisa mesmo. Desinstalar também a Google Play. Como não tem como desinstalar, você só limpa o caixa aqui. Pronto. E agora? Qual a segunda dica pra vocês obterem o máximo de desempenho? É vocês desinstalarem esses aplicativos que vêm nele. Tipo o quê? Esse e-mail. Esse hangout aqui que ninguém usa. Recarga. Shopping Wall. Esses negócios. Fifa aqui. Se você não for utilizar, você vai desinstalar. Vamos desinstalar aqui. Vou desinstalar logo esse. Desinstalar também esse de recarga. Desinstalar também esse Popterius aqui, se olhar. Desinstalar também esse outro aplicativo do Google. Calma. Ele não vai poder desinstalar, então vocês desativem. Esse aqui, Shopping Wall. O que mais? Pode ser o Hangout. Ele não pode estar lá, então vocês desativem. E me põe os dados. Pronto. O que mais aqui ainda? O Google Maps que eu não uso. E esse Baidu. Também eu não uso. O que mais? O YouTube eu não uso também. O YouTube eu não uso também. Eu também vou desinstalar. Como não pode desinstalar, vocês desativem. Força em parada. Pronto. O que mais aqui ainda? O que restou? Ah, esse Duo Speed aqui. Vocês também podem instalar se por acaso tiver no seu tablet. E também esse joguinho que vem dentro dele. E o Gmail também. Que eu não utilizo. Que só funciona com a Play Store, então pode desativar. Me põe dados. Google Agenda também. Desativem. O que mais ainda? Eu acho que eu vou desinstalar o Chrome. Eu vou deixar somente o outro que já vem no próprio dispositivo. Desativar. E pronto. Fazendo isso, ele já fica... Ele já fica 50% mais rápido. Então, agora vamos para a dica fundamental que vai deixar seu tablet muito mais rápido. Mas muito rápido mesmo. Qual vai ser essa dica, então? Vocês vão vir em configurações. Aqui em configurações. Vocês vão vir aqui em opções desenvolvedor. Aqui em opções desenvolvedor. Vocês vão procurar por escalas de animação. Que vai ter essas três aqui no caso. Vocês vão deixar elas 0,5. Todas as três. Fazendo isso, essas entradas e saídas do tablet. Ficam mais ligeiro ainda. Como vocês podem ver. Bom. Aí você me pergunta. Dá para usar o Wi-Fi? Dá. Pode usar o Wi-Fi normal. Se você for baixar algum aplicativo. Vocês vão utilizar esse navegadorzinho aqui. Que é o próprio navegador que já vem com ele. Fazendo isso, você pode utilizar ele normal. Instalar até o GTA que vai funcionar de boa. De boa mesmo. O GTA Vice City roda nele. O GTA San Andreas também roda nele. Já o Free Fire não tem jeito. Por causa que ele excede essa memória RAM. Ou seja. Essa memória RAM dele aqui. Que no caso. É de 512. Extrapola. O Free Fire ele consome muita memória RAM. Nessa versão aqui. Agora na nova versão do tablet. Da Multilaser. Funciona tranquilo. Porque tem 1GB na nova versão. Isso eu já descobri. Tem mais de 1GB na nova versão. Desse tablet. Então. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Deixem um like. Deem dicas aqui de vídeos. Sugestões de vídeos. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.